Então tá, então explica essa foto sua Calou, porque a língua tem culpa, travou Porque você não muda, sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim, já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinha É o LB, só no toque do som No toque do som Já que cê gosta tanto de voar Pega suas coisas aí na asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de voar Pega suas coisas aí na asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de voar Pega suas coisas aí na asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala É o LB No toque do som No toque do som Calor, porque a língua tem culpa Acabou, porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim, já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinha É o LB No toque do som No toque do som Já que cê gosta tanto de voar Pega suas coisas aí na asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa